É хотите, é, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio eu tem a sua iniciativação de fogo, eu tenho, eu gosto de sofrer Isso que é futuro e necesito já que vem, eu creio Passa a mão na porta, na cura, todo o meu ser, tudo é possível ao me crer, nada é impossível para ti, eu ouro a minha fé com a tua palavra, a parte do teu sangue, eu sei. Tudo é possível ao me crer, nada é impossível para ti, eu ouro a minha fé com a tua palavra, a parte do teu sangue, eu sei. Sim. É para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. É para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. É para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. É para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao me crer, nada é impossível para ti, eu ouro a minha fé com a tua palavra, lavado pelo sangue, eu sei. Tudo é possível ao me crer, nada é impossível para ti, eu ouro a minha fé com a tua palavra, lavado pelo sangue, eu sei. Tudo é possível ao me crer, nada é impossível para ti, eu ouro a minha fé com a tua palavra, lavado pelo sangue, eu sei.